Alô, aham, mas essa é uma condição que tem cura, é uma condição que não tem cura, como que isso se desenvolve? Tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar uma consulta pra ela, e ela vai né, claro, ela vai, e aí a gente vai descobrindo conforme, porque já é a segunda vez que acontece isso com ela, Luto. É, tá bom, eu vou conversar com ela, mostrar tudo certinho, e aí eu vou, eu vou te ligar daqui a pouco. Aí se a gente puder, na consulta, a gente puder mostrar, eu ficaria muito grato ao senhor. Tá bom, obrigado, tchau doutor, obrigado. Galera, não tá nada fácil com a Tainá, não sei o que tá acontecendo. Hoje foi a segunda vez que ela teve aquele ataque sonâmbulo, sabe? Só que dessa vez foi muito pesado, cara, eu achei muito, 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 muito estranho o que ela fez, e aí eu decidi ligar pro médico, sabe? Eu peguei e saí, e eu liguei pro médico pra não me ligar na frente dela. Eu vou mostrar pra ela e pra vocês, o que que ela fez essa noite. Eu não acordei essa noite, o que que acontece? A câmera, ela tem sensor de movimento, e aí a hora que eu acordei, tava a notificação lá, o sensor de movimento, e aí a hora que eu assisti, eu fiquei abismado. Eu fiquei de cara com o que a Tainá fez, cara. Vou lá agora conversar com ela, provavelmente ela já tá pronta e se arrombando, e eu vou mostrar pra vocês o que que ela aprontou hoje. A gente não tinha que ir em casa agora. Podemos conversar? Como você tá se sentindo? Tá com sono? Você não tá dormindo bem? Não. Meu bem, eu preciso conversar com você, tá? Senta aí rapidinho. É sério, a gente precisa conversar sobre algumas questões. Por que que você acha que você tá dormindo tão mal assim? Olha a carinha dela. Por que que você acha? Tá com a doceia do? Não. Eu vou te mostrar o porquê. Eu acabei de ligar pra um doutor, pro seu doutor, clínico geral. Ele não quis gravar a ligação, mas eu liguei pra ele, você sabe que ele é um senhor mais de idade, não gosta, né? Enfim. Eu conversei com ele sobre a sua condição. Você tá sobre uma condição, que é a do sonambulismo. Você fez uma coisa, você fez uma coisa essa noite, você fez uma coisa essa noite que eu fiquei abismado. Eu fiquei de cara. É por isso que você tá acordando. Isso não é ruim, mas isso afeta o seu sono, entendeu? Se você não cuidar. Ó, como você tá acordando cansado. Sabe por que que você tá acordando cansado? Eu vou te mostrar o porquê que você tá acordando cansado. Olha isso aqui. Eu vou te mostrar. Fica aí. Antes de você ficar teimando o que você não tem, eu vou mostrar. E você vai ficar de cara assim como eu fiquei. Vou virar aqui a tela. Vem aqui assistir. Olha. Já tá rodando vídeo, tá vendo? Olha. Esse aí é você. Olha isso. Olha o que que você vai fazer. E eu não acordei dessa vez. Tipo, você fez sozinha. Entendeu? Eu nem acordei e eu fui te abraçar depois até. Ver se isso tá normal. Eu, eu tava olhando os cachorros. Não, olha. O que foi isso? Acho que foi alguma mensagem no seu celular. Olha o tempo que você fica vagando de pé. Olha o que você vai fazer agora. Isso aqui é um perigo. Isso você não pode fazer nunca. Olha isso que você vai fazer agora. Olha. Olha. Você ficou batendo a sua cabeça. Isso vai te fazer muito mal. Isso não pode acontecer. Olha isso aqui. Ficou batendo a cabeça. Olha. E batendo mesmo. Então, eu fiquei muito preocupado depois que eu vi esse vídeo aqui. Eu fui direto falar com o doutor. Eu juro que eu não lembro. Mas você não vai lembrar mesmo. Porque é uma... Mas eu não lembro de muita coisa, Ben. Mas isso é uma condição que você tá que a gente tem que pelo menos... Tem coisa que a gente vive que acontece e você pergunta... Você lembra que quando eu tô dormindo eu não lembro de nada. Gosto de falar. Você lembra que você acordou e falou isso? Você lembra que... Ai, choveu? Eu não lembro. Mas, ouvida. Ó, você tem que cuidar disso. Porque isso aqui não é normal. Olha isso. Vou colocar... Continuar pra você ver. Olha o tempo. Eu acho que não é eu. Ah, não é você. Olha o tempo. Olha o tempão que você fica batendo a sua cabeça ali. Vê se isso é normal. Isso não pode ficar acontecendo, amor. A gente tem que pegar e ir no médico pra ele tentar pelo menos amenizar isso aqui, entendeu? Eu acho que cura não vai ter. Mas você pode amenizar isso aqui. Porque tem pessoas que vai desenvolvendo que fogem de casa à noite e depois tipo acordam no meio da rua. Pega a chave. A gente pode esconder a chave, mas fica no seu consciente onde tá a chave. E à noite você vai lá e pega. E sai. Já pensou se você sai sozinho à noite? E aí? E agora você volta a dormir. Olha lá. Volta a dormir e eu vou te abraçar. Olha lá. Inocentemente. E você quase matou o flaquinho ainda. Você percebeu isso? Que você quase esmagou ele na hora que ele tá? Você vai abrir sua cabeça e a gente vai cuidar disso. Porque não dá. Você não pode ficar batendo sua cabeça desse jeito. Não, mas isso só aconteceu essa vez. Deixa eu ver a cabeça. Vem aqui perto. Não tem menino. Tá com maquiagem. Tem algum hematoma? Algum vermelhidão? Tem ou não tem? Não, não. Que eu tenha visto. Não que você tenha visto. Ô, doutor. Tá grave, doutor. Tá grave a situação, doutor. Averigua. Perigo. A gente vai averiguar. Não, tá. Eu vou marcar uma consulta pra você. Não, não. Não, para de ser resistente. Não, vai ter que fazer a consulta da cara. Se bem que eu preciso, doutor, pedir pra fazer um a neuro, consultar com o neuro. Para de gracinha. Isso não é brincadeira. Não, tava falando. O clínico geral pediu pra consultar com o neuro. Não, eu sei. Mas tô falando a questão sonorbolista. E pra ver o meu déficit também. Não. Então, uma coisa cada vez. Vamos com uma coisa cada vez? É, galera. Vocês perceberam que eu vou ter uma batalha aqui pra frente, né? A Tana tá batendo a cabeça que ela não tem nada. Só que isso é muito, muito perigoso. Por quê, galera? Vocês viram o que ela tá fazendo? Ela tá batendo a cabeça, galera. Isso futuramente pode desencadear muito, muito problema de sanguíte pra ela, sabe? Então, isso é muito, muito perigoso. Eu vou tentar conversar com ela daqui a pouco. E eu vou tentar chegar a um acordo sobre isso. Pelo menos levar ela em uma consulta, só pra ela ver como que é. Porque vocês viram, galera. Tipo assim, eu vou deixar uma câmera gravando. Sem ser só o assessor de movimento, sabe? Eu vou tentar deixar uma câmera gravando direto. Eu vou programar ela pra gravar direto. Pra gente poder pegar, tipo, uma noite inteira da Tana dormindo. Porque aí a gente vai saber o que ela faz durante a noite, entendeu? O que realmente ela tá fazendo pra chegar a esse ponto de uma hora. Ela acordar e bater a cabeça, aí sair andando. Tá me preocupando o seguinte. Cada vez que ela vai tendo essas ações... Vai piorando. O que foi? Eu vou no médico. Você vai no médico? Pensou melhor? Eu já ia lá conversar com você sobre... Mas eu não vou tomar remédio de doido. Mas você tem que tomar... Não é de doido. Você para com isso. Não é assim que funciona. Eu não vou tomar remédio, não. Mas não é assim que funciona. Eu não quero tomar remédio. Não é assim, não é de doido. Não quero tomar remédio. Por que que você não... Mas eu vou consultar aí. Vou estar normal. Então tá bom. Sem forçar. Vamos em nenhuma consulta. No clínico geral. E no clínico geral ele vai te indicar pra um especialista. No neuro. Já mandou eu ir no neuro. Isso. E aí a gente vai. A gente vai nessas duas consultas. Aí você sente como que eles vão falar com você. Qual vai ser a abordagem. O que que você vai ter que fazer. Pode ser assim? Pode. Pode ser? Sim. Não fica assim. Pensei. Vai dar tudo certo. Nada. Não fica assustado. Se você não pode. Porque isso aqui de ficar batendo a cabecinha. Ou fazer qualquer coisa. Pode já... Arrisca a sua vida. É pra acordar. Não é pra acordar. Não pode... Ó. Para com isso. Tá louca? Para. Tá bem. Porque isso. Isso pode desencadear algumas... Alguns problemas de saúde. Você sabe disso. Eu vou. Tá bom. Então tá bom. Tô confiando em você. Tá bom. Tá bom? Também. Você confia no médico? Sim. Então tá bom. Então a gente tem uma corp. Certo? É. Então fechou. Vamos almoçar. Eu tava conversando com um especialista agora. Ele falou o seguinte pra mim. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar. Tá? Não beber bebidas abertas das 18 horas energéticas. Tipo Coca-Cola, café. Tudo que tem muito açúcar. Certo? Mas eu não tomo café com açúcar. Não. Eu tomo mais vitamina. Então vamos evitar. Tá? Também ele falou. Não deixes portas abertas. Certo? E eu sempre ficar alerta. Eu vou ter que ficar alerta junto com ela. Porque nesse caso, igual aconteceu hoje, de você bater a cabeça. Eu posso evitar você bater a cabeça conversando com você. Eu posso chegar. Amor, não. Vamos dormir. Mas não pode falar com o seu namorado. Falar pode. Não pode acordar ele. Ele falou. Aí eu posso te encaminhar. Tipo assim. Vem cá. Dá uma puxadinha. Entendeu? Então esse é o meu papel. Ele falou que a gente até chegar à consulta. Porque ele não tem horário. Essa semana. Ele tem essa semana que vem. Até chegar lá. A gente vai tomar alguns procedimentos. Pra isso não acontecer de novo. Correto? Tá. Tá bom? Então não beba coisas energéticas perto das 18 horas. E eu sei que... Ó. Por exemplo. Isso aconteceu quando você tomou energético. Você viu que você tomou energético? Então sem energético. Certo? Pra acordar. E aí a gente vai ver se a gente vai melhorar isso aí. Ok? Ok. Ok? Galera. Eu tô aqui pesquisando. Né? Alguns especialistas do sono aqui em Londrina. Pra mim já ia correr atrás pra treinar. Já falei com um. Como eu conversei com ele. Com ela lá embaixo. Mas eu quero o melhor. Então eu vou fazer essa pesquisa aqui agora. Espero que vocês não tenham se assustado. Mas é bem difícil, né? Se direita. Quero pedir pra vocês deixar muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Não esquece que a gente tem dois vídeos por dia às 17 horas da noite. E comenta bastante aqui embaixo. Deixa o like aí pra Tainá. Pra gente dar força pra ela. Pra ela poder fazer esse tratamento aí. Não sei como funciona. Não sei. Bom, eu tô em análises escuras. Não sei se tem tratamento. Se tem cura. Enfim. Bora. Bora resolver isso aí pra ela. Beleza? Então gente. Muito obrigado pelo suscrito. Acesse. Deixa o like pra gente. Se inscreva no canal. Um grande beijo pra você. Valeu. Falou. E tchau.